O bom funcionamento de um sistema que lida com a crise da empresa é fundamental para o crescimento econômico e social de um país. E isso virou uma preocupação de Estado, tanto é que nós tivemos uma recente reforma aqui no Brasil da Lei de Recuperação de Empresas de Falências e não só no Brasil. Esse foi um movimento mundial. Diversos países na América, na Europa e na Ásia reformaram as suas legislações em busca de ferramentas mais eficazes no tratamento da crise da empresa. E por que isso? Porque quando nós tratamos de maneira adequada da crise da empresa, nós temos melhores condições de preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial, que são os empregos, bons produtos, bons serviços, a circulação de riquezas, a geração de tributos. E tudo isso é fundamental para que o país prospere e para que a sociedade também tenha um bem-estar necessário e é aquilo que todos nós queremos. Então, eu diria que nós estamos vivendo um momento muito importante de aplicação de uma lei reformada de recuperação de empresas que vai ser novamente testada com uma nova onda de crise. Nós tivemos lá em 2014, 2015, uma crise muito grande que mostrou as fissuras do nosso sistema antigo e agora nós temos todos esses problemas pós-pandemia que começam a aparecer e que vão colocar em teste a nossa lei reformada. Eu acho que a reforma trouxe ferramentas novas e importantíssimas para que a gente tenha resultados adequados, como, por exemplo, fontes de financiamento, financiamento DIP, a regulação de grupos econômicos, a possibilidade de apresentação de plano pelos credores, como nós tivemos lá no caso da Samarco, que também é uma outra recuperação muito importante. Agora, é claro, a lei não deu conta e nunca dará conta de regular todos os detalhes que a realidade apresentar. E aí é a função do Judiciário. O Poder Judiciário vai ter oportunidade de se manifestar sobre todos esses aspectos e de complementar a regulação legal, de dar um significado concreto ao sentido do legislador. Então, eu acho que, sim, estou otimista e acho que esses casos terão um bom desfecho, graças e muito às novas ferramentas que nós temos, que foram trazidas pela reforma e pela boa atuação, principalmente das varas especializadas e da boa atuação do STJ na definição do que seja a melhor interpretação do direito da empresa e do direito da crise da empresa no Brasil inteiro.